Sejam bem-vindos ao meu canal Estão em Londres, eu sou a Cris Beduski e aqui eu mostro tudo sobre Londres pra vocês. E o vídeo de hoje é uma ideia de tour para um segundo dia aqui em Londres. Ou seja, esse vídeo aqui vai servir como uma continuação daquele outro vídeo que eu fiz que foi Londres em um dia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, ó, o card eu vou deixar aqui pra você assistir, tá bom? Aquele vídeo, o roteiro um dia em Londres, então eu faço todo o miolo de Londres, eu mostro então assim os pontos turísticos mais famosos ou mais procurados aí pelos turistas. Aquele roteiro é bem bacana e bem completo, tá bom? Esse vídeo de hoje então é pra quem for ficar mais um dia em Londres. Então esse vídeo de hoje é de novo um tour guiado, é um passeio que eu vou fazer todo a pé pra explorar Kensington e Notting Hill. E esse roteiro que eu criei aqui pra vocês então começa em South Kensington. E por que que eu começo aqui? Porque é aqui que estão aqueles três museus, né? O Science Museum, o Natural History Museum e o Victoria and Albert Museum. Eu já fiz vídeo desses três museus, tá? Eu vou deixar os cards aqui pra vocês assistirem caso vocês ainda não tenham assistido. Esses são três museus bem diferentes um do outro. Então decidir qual que você vai visitar é uma questão de perfil mesmo. Então assim, de novo, eu sugiro que você assista os meus vídeos onde eu mostro detalhadamente cada um desses museus pra você saber aí qual que te interessa mais. Mas eu vou dizer que se você quiser visitar os três museus e ainda fazer o restante desse tour, vai ter que ser uma passada bem rápida dentro de cada museu. Mas uma passada bem rápida mesmo, é tipo entrar e sair, tá bom? Uma sugestão que eu vou deixar aqui é que você entre no site de cada um desses três museus pra dar uma olhada no mapa desses museus, tá? Daí assim você vai ter uma noção do tamanho e você também já vai saber quais salas que tem dentro desses museus e aonde estão essas salas. Calma que eu já vou começar o tour, eu só quero deixar mais um recado, tá? Na descrição do vídeo eu deixei o link do My Maps e lá vocês podem daí ver certinho todos os lugares que eu passei e todas as dicas que eu dou aqui nesse vídeo, tá? Vai ter muita dica, então fica aqui até o final, assista tudo porque esse vídeo vai ficar bem interessante e vamos lá, vamos bater perna agora? Esses museus eles abrem de domingo a domingo, tá? E o horário de abertura é o mesmo dos três, eles abrem às 10 da manhã. O Victorian Albert Museum ele fica aberto até as 5 e 45 da tarde, o Science Museum ele fica aberto até as 6 da tarde e o Natural History Museum ele fica aberto até as 5 e 50 da tarde. Estou agora na Exhibition Road que é onde estão esses 3 museus e eu vou andar reto até o final dessa rua e o legal é que na rua sempre tem esses mapas aqui pra você se orientar. Então eu estou aqui e o caminho que eu vou fazer pela Exhibition Road é esse aqui que eu estou mostrando pra vocês, reto até chegar aqui ó, no Albert Memorial que eu quero mostrar pra vocês. Então, continuar o meu caminho reto até o final dessa rua. Uma curiosidade é que quem sai pela estação de South Kensington, o caminho é subterrâneo até os museus, então você vai andar um pedaço por um túnel e pra chegar até a rua onde estão esses museus. Inclusive o Victorian Albert Museum tem uma entrada por esse túnel. Vamos ver onde eu estou agora. Agora estou aqui ó, bem próximo aos próximos pontos que eu quero mostrar pra vocês. O que eu vou fazer agora é atravessar aqui a rua e eu vou entrar ali no parque, mas eu vou virar à esquerda, porque os próximos pontos que eu quero mostrar pra vocês, eles ficam à esquerda. Vamos atravessar aqui. Ó, o memorial que eu quero mostrar pra vocês já é logo ali ao lado. E aqui, andando aqui, por essa calçada também já está o Royal Albert Hall. É uma área que eu quero mostrar para vocês. E aí E aí Esse é o memorial do príncipe Albert. Ele foi marido da Rainha Victoria. Esse memorial foi comissionado pela Rainha Victoria. E ele foi, estrategicamente, construído em Kensington Garden, bem em frente ao Royal Albert Hall. Essa obra é mais do que o Memorial Príncipe Albert. Essa escultura é também uma personificação em pedra da visão do mundo na Era Vitoriana. O foco desse memorial é, sim, a estátua de Albert. Mas, se olharmos ao redor, a gente observa também outras histórias. E cada uma representa algo. Essas quatro obras exteriores, nos cantos das grades que separam o memorial dos degraus de granito, que descem para a rua, representam os quatro cantos do globo. Música 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 Esses são quatro esculturas ali em cima também. Em cada ponta. E essas obras representam os interesses aos quais o príncipe Albert dedicou sua vida. Música No pé do memorial, nas bordas, vocês podem ver que tem outras figuras. São professores, músicos, filósofos. É uma escultura cheia de detalhes. É linda demais, né? Vale dar uma passadinha aqui para tirar uma foto aí bem bonita. O príncipe Albert morreu em 1861 e essa obra foi inaugurada em 1872. Logo à frente, então, é o Royal Albert Hall. Esse lugar ali dentro, pessoal, é a coisa mais linda. Inclusive, dá para fazer um tour ali dentro, tá? E custa 18,50. Ou também, quem estiver com mais tempo, vai ficar mais dias em Londres, dá uma olhada na programação porque sempre tem alguma coisa acontecendo ali dentro, tá? Algum show, algum espetáculo. Também é uma outra chance, então, de conhecer o Royal Albert Hall por dentro. Lugar lindíssimo. Royal Albert Hall ali. O memorial ao príncipe Albert aqui. E eu vou continuar aqui nesse parque, que é o Kensington Garden, que fica ao lado de Hyde Park. Porque eu tenho mais duas coisas que eu quero mostrar para vocês, tá? Música Para quem tiver tempo ou interesse, dá para visitar o Palácio de Kensington. Esse não é um passeio gratuito, tem que comprar bilhete para poder visitar ali dentro e fazer o tour. Kensington Palace é uma residência real. Foi onde a Rainha Victoria viveu parte de sua vida. Inclusive, a Rainha Victoria nasceu aqui em Kensington Palace. Esse palácio também foi, por muitos anos, a residência de William e Kate. Hoje, eles vivem em Adelaide Cottage, em Windsor. E bem em frente ao palácio, tem essa escultura da Rainha Victoria. Música Se vocês quiserem ver, tem também o Memorial à Princesa Diana, tá? Uma fonte que foi construída, que fica em Hyde Park. Eu não vou mostrar nesse vídeo para vocês porque está a 14 minutos daqui de onde estou. E eu já estou aqui, ó, ao lado da saída que eu vou usar para continuar o meu passeio. Música Mandei aqui um pedaço da Studio Walk e vou virar à esquerda e vou caminhar pela Dial Walk. Música Eu estou a caminho de Kensington High Street porque eu vou agora para o Museu do Design. Música Antes de sair aqui desse parque, deixa eu mostrar para vocês, tem um mapa aqui, ó, de Kensington Gardens. Ó, a estátua da Rainha Victoria, Kensington Palace. Música E ali, ao lado, Hyde Park. Música Mas Hyde Park é maior do que isso, tá? Isso aqui é só um pedaço do parque. E agora eu vou sair e virar à direita. Música Saindo aqui de Kensington Gardens, então a caminha do Museu do Design é bem fácil, tá? Eu virei à direita e agora é só andar reto. E vão ser mais ou menos uns 15 minutos de caminhada. Música Música E para quem quiser fazer compras, ó, no caminho tem um TK Max. E eu não vou entrar. Eu vou continuar meu passeio porque eu quero chegar no Museu do Design. Música Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tem no caminho até chegar no Museu do Design. Então tem essa sorveteria, que é o Amorino. Joe and the Juice. Que é uma boa opção aí para sanduíches naturais. Comidinha rápida, um café, suco, smoothies. Ó, tem uma loja da Zara também no caminho. Música E do outro lado da rua tem um Whole Foods e é bem grande esse dali, tá? Música Inclusive já fica aí como dica, né? Para quem já quiser fazer a primeira parada aí para abastecer. Comer alguma coisa, beber alguma coisa. Esse Whole Foods tem um andar só de restaurantes. É bem legal e é bem grande, tá? Esse Whole Foods. Então fica aí a dica. Música 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 Do outro lado da rua tem uma H&M. Tem um supermercado, o Marks & Spencer. Música Aí no caminho tem um supermercado da Amazon, que é a Amazon Fresh. E o bacana, que até mesmo eles falam aqui no vidro. No kills, no check out. Just walk out. E é isso mesmo. Você entra no supermercado aqui da Amazon Fresh, pega o que quer comprar e sai. E aí vai ser já debitado direto aí da sua conta. É bem bacana. Acabei de vir de lá, andando aqui assim. Aí agora eu já estou chegando no Museu Design. Ali ó. Música E no meu canal já tem um vídeo onde eu mostro para vocês como é que é esse Museu do Design por dentro. Então eu vou deixar aqui o link para você poder assistir o vídeo desse passeio. Para você ver como é que é ali dentro. Então essa é uma dica que faz parte aqui do meu roteiro. Visitar o Museu do Design. Claro né. Só para lembrar. Isso se você tiver tempo ou disposição. Música Então eu incluí esse roteiro Roland Park porque fica aqui em Kensington. E tem ao lado né. O Museu do Design. E esse parque ele é muito bonito. E tem uns jardins muito lindos aqui dentro né. Que é o Kyoto Garden, Dante Garden. Mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Porque de novo. Esse é um roteiro com uma ideia de passeio para vocês. Mas da qual né. Eu passo nos lugares. Eu não necessariamente entro nos lugares. Mas para ajudar vocês já tem um vídeo aqui no meu canal né. Então tem um vídeo que se chama Roland Park. Que é mostrando esse passeio. Música A plaquinha sinalizando que é para a esquerda. Tá. Então virando a esquerda. Aí vocês vão andar em direção a esses dois jardins. Eu vou continuar reto. Vou andar só mais alguns metros. E virar a direita. A saída que eu vou usar então. É essa. Vou virar a direita. Ó. Aqui tem um mapa. Para ajudar vocês. E eu continuar meu caminho aqui. Para Notting Hill. Música Então eu vou andar pelo caminho. Que se chama Camden Hill. E estou indo a caminho de Notting Hill. E estou indo a caminho de Notting Hill. E estou indo a caminho de um pub que fica aí como dica para vocês tá. Aqui ainda é Camden Hill. E eu estou indo para o pub que se chama The Windsor Castle. Eu vim andando de lá. Ó. E o primeiro pub que eu quero indicar para vocês. É esse aqui ó. The Windsor Castle. Daquela saída de Holland Park até aqui em frente a esse pub. E foram mais ou menos uns 7 minutos de caminhada. Então é bem pertinho. E esse pub aqui. Eu não vou entrar para mostrar para vocês. Mas tem um vídeo aqui no meu canal tá. É o vídeo onde eu faço passeio por Notting Hill. E no final eu mostro como é que é ele por dentro. E eu mostro a comida também. Que inclusive é uma boa dica aí para quem quiser almoçar ou jantar. Esse pub aqui é de cozinha independente tá. E a comida é muito boa. E esse pub ele tá fora do radar turístico. Então ele é frequentado mais por locais. Pelo pessoal aqui da vizinhança. Então fica aí como dica para vocês. Agora eu vou voltar um pedaço. E eu vou entrar aqui em Camden Street. Que agora eu vou andar em direção a um outro pub. Que é a dica aqui do roteiro. E esse pub daí ele já não é que nem o Castle. É o Windsor Castle tá. Esse pub que eu vou mostrar agora para vocês. Ele tá bem dentro do radar turístico. Mas assim não percam a oportunidade de conhecer. É um pub muito bonito. Muito legal. Estou chegando aqui na segunda dica de pub para vocês. E daquele pub para esse. Foram mais ou menos uns dois minutos de caminhada. Então é bem próximo tá. Ó. E é esse aqui ó. O Churchill Arms. Olha só como ele é bonitão. Durante a primavera e verão. É muito florido. Aqui por fora. Ele é todo, todo, todo florido. É a coisa mais linda. Chama muita atenção. Esse pub aqui faz muito parte desse roteiro turístico tá. Não perca a oportunidade de entrar. E quem sabe né. Tomar uma pint ali dentro. Ou até comer alguma coisa. A cozinha é Thai. E eu não vou entrar. Porque no vídeo onde eu faço o passeio por Notting Hill. Eu entrei aqui nesse pub. E mostrei um pouco aí para vocês. Como é que ele é por dentro. Churchill Arms ali. Agora eu vou andar em direção. A Kensington Place. A Kensington Place aqui. A Kensington Place. A ESQUERDA. A ESQUERDA. E eu entrei aqui porque eu quero mostrar pra vocês que tem umas casinhas muito lindas pra cá É um charme fazer foto aqui, tá pessoal? Então quem vem pra Notting Hill e quer fazer fotos com casas coloridas Essa daqui é uma dica boa, porque tem uma casinha mais linda que a outra Eu vou entrar aqui nessa Jameson Street pra mostrar pra vocês Isso daqui é como se fosse uma... parece uma vila na verdade Porque são várias ruas, acho que são três ou quatro ruas Só de casinha assim, é uma área bem residencial Essa aqui é a Hill Gate Place Essas são as ruas que eu queria mostrar pra vocês aqui É muito, muito charmoso Vou sair agora aqui dessa área residencial, desse mini paraíso E vou andar para Porto Belo Road Estou saindo então aqui dessa rua, que é a Uxbridge Street Vou entrar agora na Notting Hill Gate Vou virar aqui à direita Ó, um mapa na rua Para nos localizarmos Aqui ó Eu estou indo agora para Porto Belo Road Market Eu tenho que virar à esquerda E essa rua que faz parte do caminho Para chegar na Porto Belo Road Ela é bem legal, tá? Então tem lojas de roupa vintage Tem café Pessoal, Porto Belo Road já está logo ali ó Vou atravessar aqui a rua E daí já vou estar na Porto Belo Road Acabei de entrar na Porto Belo Road E vamos lá continuar aqui o roteiro Uma outra dica de lugar que eu quero dar pra vocês E que está aqui no caminho Na verdade já está logo ali na frente É conhecer o Café Farm Girl É um café bem bonitinho, bem charmoso Só que assim, às vezes É um pouco difícil de conseguir mesa Principalmente se for final de semana Daí geralmente tem fila de espera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então se vocês assistiram, vão assistir o outro vídeo onde eu faço passeio por Notting Hill, vocês vão conseguir ver a diferença como é que é no final de semana e como é que é dia de semana. Tchau. 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 Quem assistiu o filme Simplesmente Amor Ou em inglês Love Actually Tem uma cena que foi gravada aqui nessa rua É uma cena em que acontece uma declaração de amor E é essa casa aqui Mas essa rua inteira, né? É fofa demais, olha só Quantas casinhas lindas Olha essa Acabei de mostrar pra vocês então a casa aqui dessa rua Agora eu vou voltar por onde eu vim Já está quase acabando esse roteiro, hein? Só tem mais um lugar que eu quero mostrar aí pra vocês Pra dar de dica Voltei aqui pra Lancaster Road E é só andar reto Pra eu chegar até a minha próxima parada Que é a última parada aqui desse roteiro E vai ser mais ou menos uns 5 minutos de caminhada Da onde eu estou Última dica aqui desse meu roteiro Então é esse museu O Museu das Marcas Ele não é um museu gratuito, tá? Pra adulto é 9 libras pra entrar E crianças custa 5 libras E esse museu ele abre todos os dias De segunda a sábado das 10 às 6 E domingos e feriados das 11 às 5 Então tá aí mais uma dica Eu não tenho vídeo pra vocês verem como é que é ali dentro Porque eu ainda não visitei esse museu Mas eu tenho muita curiosidade Esse foi o vídeo então desse roteiro Pra quem for ficar mais um dia em Londres Então tem o roteiro Londres em um dia E aí tem esse aqui Que é para um segundo dia Então pra quem fez o roteiro Londres em um dia E conheceu todo o miolo E todos os pontos turísticos aí mais procurados Agora tem o vídeo também de um segundo dia Pra explorar um pouco uma outra região Que no caso aqui nesse vídeo foi Kensington E Notting Hill Espero que vocês tenham gostado desse roteiro Que eu criei aqui pra vocês Se tiver alguma dúvida por favor Escreva nos comentários que eu vou responder E nos vemos no próximo vídeo Muito obrigada Valeu, falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto